Olá, amigos! Bem-vindos ao Bancários na TV. Hoje eu tenho novamente aqui comigo o diretor do Sindicato dos Bancários de Santa Maré, região, Claudianir Freitas. E nós temos vários assuntos para tratar. E o primeiro deles foi um protesto que ocorreu, Claudianir, na agência Centro do Santander, no dia 3 de junho. Conta para nós o que foi que aconteceu nessa agência. Bom, antes de falar, obrigado mais uma vez pelo espaço. No espaço, a gente recebeu várias denúncias na agência, de colegas da agência, de ações de assédio moral. E a gente sabe que acontece isso em todos os bancos, sem exceção. Mas ali está havendo uma continuidade de denúncias e questões que a gente está tentando resolver de alguma maneira. Então, como nós já conversamos, dialogamos e não foi resolvido o problema, o que a gente fez? Vamos tentar fechar essa agência para ver se o banco toma uma posição em relação a isso e que acabe com essa situação. Por que é comum, no caso, nessa agência, tantas denúncias, Claudianir? É uma política do banco? O que acontece? Isso é uma política do banco. O Banco Santander é um dos bancos mais agressivos que tem nesse sentido. É um banco que as metas são absurdas, os colegas têm que cumprir essas metas. Então, a gente vê colegas doentes, com problemas pessoais, tudo relacionado ao trabalho. Então, isso dificulta muito. E esse assédio moral é comum lá dentro. A gente já conversou com os gestores, mas o banco continua com essa política e a gente não pode limitar uma coisa dessa. Várias pesquisas que são ligadas aos trabalhadores apontam que os bancários estão entre os profissionais mais estressantes. Em caso de assédio moral, Claudianir, como é que os bancários aqui de Santa Maria e da região podem denunciar essa prática? A melhor maneira de fazer é comunicar ao sindicato, conversar com a gente, para a gente tentar resolver o problema. O que acontece é a dificuldade que os colegas têm de se expor, tanto para nós, no sindicato, como para o próprio banco. Com medo da retaliação. A gente sabe que o banco faz isso. Inclusive, há muitos anos, alguns anos atrás, nós tivemos um problema dentro da agência, que existe um canal de denúncia do banco, em que uma colega foi assediada moralmente pelo gerente, ela fez a denúncia e o próprio gerente que estava sendo investigado demitiu o menino. Quer dizer, que respeito tenha uma instituição e que tenha um canal de denúncia com a privacidade de quem faz essa denúncia e não tenha o respaldo para poder se defender. Então, é muito difícil. Então, a gente sabe da dificuldade que é dos colegas de se exporem, tanto para o banco quanto para a sociedade. A denúncia pode ser feita para o sindicato também? Sim, exatamente, sindicato. Só ligar para lá, 3222 8088, ou ir na sede do sindicato, ligar para a gente, que a gente tenta resolver, tenta ajudar. Um dia depois que teve esse protesto, na agência Centro do Santander, ocorreu a 18ª Conferência dos Bancários, que foi em Porto Alegre, dia 4 e 5 de junho. Você estava presente, como é que foi esse evento? Exatamente, foi no sábado e domingo, que todos os anos a gente tem essa conferência estadual, onde se debate a pauta de reivindicação e, principalmente, o índice de reivindicação que a gente vai reivindicar. Então, esse ano foi aprovado um índice de inflação, mais 10% de aumento real, aqui no Rio Grande do Sul. Claro que tem defesas, por exemplo, nós de Santa Maria, nós defendemos o lucro dos bancos e mais a inflação do período. Isso aí daria em torno dos 24%, 25%. Mas é um índice que a gente nunca vê numa campanha, né? Exatamente, e a gente tem certeza que agora, chegando em São Paulo, na Conferência Nacional, o índice vai ser rebaixado mais ainda. Porque a gente sabe que tem as correntes sindicais, no caso, a articulação sindical, que é a majoritária do país. Quando chegar lá em São Paulo, o índice vai ser reduzido. Então, não esperem que seja mais de 14%, 15% no total do pedido de reajuste para 2016. E, Corneiro, como é que você sentiu o evento em relação à crise política, crise econômica? Os bancários estão mais divididos? Há uma unificação? Como é que você viu as discussões que ocorreram? Olha, eu acho que os bancários estão mais unificados agora em função de tudo isso que aconteceu. A questão do impeachment, né? Todo esse estouro que está acontecendo em relação à política brasileira, né? O bancário está mais unificado em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar assim, procurar fazer com que esse país melhore, de alguma maneira, né? E lutar pelos nossos interesses, pelos nossos direitos. Porque a gente sabe que com o que aconteceu, com esse golpe que aconteceu, os trabalhadores vão perdendo muitos direitos. Porque esse governo que está aí, que é um pseudo-governo, a maior função dele é blindar os corruptos, né? Que a gente sabe que é Renan Calheiros, Eduardo Cunha e vários do PMDB, né? E esquecer o trabalhador. Quanto mais direitos os trabalhadores perderem, melhor para eles. Então, a gente tem que estar junto para tentar mudar a situação. Corineiro, vou trocar um assunto agora, um assunto mais leve. Vai começar no sábado agora, dia 11 de junho, não é? A Copa SEB 2016, que é o campeonato de futsal realizado todos os anos pelo Sindicato dos Bancários de Santa Maria e região. E esse ano nós temos seis equipes disputando, me ajuda aí. É Banco do Brasil, Bradesco Agudo, Bradesco Centro, Caixa Federal, Santander e Itaú. E essas equipes, qual é a favorita? Não, a gente não tem favorito, né? O ano passado a Caixa Federal, que saiu com o título, né? Esperamos que seja um campeonato parelho, né? Um campeonato bastante leal, como foi o ano passado e os outros anos. Afinal de contas, somos todos colegas, todos bancários, né? Então, não tem por que ser diferente, né? Então, a gente espera que o pessoal se divirta, né? E que façam dessa competição uma alegria para todos, né? E convidar os bancários e amigos que quiserem prestigiar. Todos os sábados, a partir do dia 11, agora das 9h30 da manhã ao meio-dia e meia. São três partidas por sábado lá no Sérgio Senat. Sem muito sérgio Senat. Isso. E a grande final vai ser um pouquinho antes de outro grande evento do Sindicato, não é mesmo? Exatamente. A gente já procurou programar para começar o dia 11 e acabar no dia 23 de julho, né? Que no dia 30 de julho é o Jantar Baile dos Bancários lá no Tênis, né? Então, a gente espera que todos possam participar, que a gente vai entregar a premiação no Jantar Baile, né? Então, já temos uma semana que, se acontecer de alguém se machucar, que tomara que não aconteça, lógico, né? Tem um período para se... Ainda mais que é uma final, todo mundo quer ganhar. Sim, exatamente, para que todos estejam lá. E, Claudenir, me fala um pouquinho mais do Jantar Baile, tu que está bem por dentro, o que está sendo planejado para esse evento. Que é um evento tradicional, ocorre todos os anos, a década, o Sindicato faz esse evento. Exatamente, é como tu dissesse, é um evento tradicional, a gente espera que esse ano os bancários compareçam novamente, né? Até porque nós tivemos que antecipar a data, porque o dia do bancário é 28 de agosto, né? Geralmente nós fazemos em agosto esse baile. Só que as datas eram difíceis de conseguir no Avenida Tênis Clube, onde a gente tem feito nos últimos anos, né? O único sábado que nós conseguimos foi véspera de dia dos pais. E aí a gente sabe que esvazia, o pessoal tem pais que moram fora daqui e os bancários acabam viajando, né? Então optamos por fazer no dia 30, né? Mas sabemos que o pessoal vai prestigiar e esperamos todos lá. Banda Realce esse ano? Banda Realce, né? Uma banda aqui de Santa Maria, né? E vamos experimentar, ver como é que vai ficar. Acredito que vai estar muito legal. Obrigado, Claudenir. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Nós voltamos na semana que vem aqui na TV Santa Maria. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri